Salve aí quebrada, como é que vocês estão? Espero que bem! Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado, mas se você não fez isso ainda, por favor, fortaleça o nosso trampo Porque faz muita diferença Eu gostaria muito de agradecer a todos aqui, porque a gente tem tido crescimento aí Tem pessoas interessadas, tem pessoas novas chegando Tem rima até umas horas pra gente poder ver junto aí Principalmente nessa quarentena muito louca, né meu mano? Por favor, se você puder, dá uma olhada nos links aqui embaixo aqui, ó Que tem todo o meu trabalho lá, quem quiser me conhecer um pouco mais Saber um pouco mais da minha caminhada, tem tudo lá Vai me ajudar muito, mano, de verdade mesmo E aquela filosofia que fica do vídeo de hoje, sem dúvidas, é Tudo que vai, volta rimando É nóis, obrigado Vai falar do que eu venci, e isso não vai ser pouco Porque esse quarteto aqui ama carteirar os outros Vão guri que falou que ganha aldeia semanalmente Ó a dupla dos maiores campeões na sua frente Só que aqui não é aldeia Demorou, meu bem Os maiores aqui da norte Tá na sua frente também Três, dois, um, vai Antes do Valhalla Tem o 15 final, amigo Primeiro anual, depois cê conversa comigo Só que esses caras na rima Saber que da pala Quando eu vivo, eles se calam Pode ser o maior da norte, nós leva o Valhalla Eles falam do nacional, então do Mutua Então vamos fazer assim Quanto disco de ouro você tem na rua É batalha ou é música, vixe Bora, três, dois, vai Achei que ia falar de nacional também Quem ganhou no Fortu, foi esse cara Por isso que agora eu chuto tua bunda e te mando de volta pra casa Se você não entendeu, achei essa historinha meio bizarra Aê, primeiro mandamento do freestyle Não gozarás com o pau de uma cabra Ué, cê fez igual Acabou de admitir Que eu ganhei o nacional Os dois maiores da norte Estão aqui também E é aldeia de aniversário, Cláudio Quantas você tem? Ah, virou loucura Virou matela, caralho Não tem aniversário e disco de ouro Isso Cláudio não conseguiu Só que mesmo assim Vitória é o melhor do Brasil Aê, amigo Ocante, eu digo pra você Tem um estadual que você nunca vai ter Aê, sério, mano É meu dia de glória É sério que o Kroik é balantar minha trajetória Agora eles caram tão fodido Quando nós éramos os maiores da aldeia Vocês nem tinham nosso tipo E assim E aí, e aí, oi, oi Aham E mais um, três, dois Não só tinha nascido Como também tava rimando Por isso não tá entendendo Não é porque os otários Não tava assistindo Que mais não estava correndo Perdeu pra mim semana passada E eu cortei suas asas Nunca mais eu rimo na aldeia Te aposentei dentro da sua casa O bagulho eu faço frio O importante é ela me ver O importante é ela sentir Bagulho é muito doido Eu vou falar pra tu Ela não me viu Me escuro Mas ela tomou peru Sinceramente o importante é ela sentir Agora eu vou mandando aqui nessa rinha O importante é ela sentir Apago a luz Ela não sentiu nada Teu risada e sentiu cosquinha Ela sentiu cosquinha Bagulho é muito doido Eu faço ó aqui na palinha Sabe que eu faço no improvisado Tu que faz cosquinha na xereca Da mulher com esse seu dente quebrado Ele falou Vou pegar a mulher Vou te pegar bolado Vou te dar só tapão no seu rabo Ele falou Hoje eu te boto de quatro Ela falou Que isso menino Você tá muito emocionado Ah Você só fala merda Tentei botar tua vó de quatro Só que ela não tinha perna Você sabe que agora Mano eu sou cristaleiro Botei um tijolo embaixo Comi ela de três e meio Tudo que você ganhou Só que ganhando você É que eu provo Que eu sou grande Que a bênção do Davi É encontrar um gigante É um gigante Me fala Big você carteirou Quando eu carteirei de volta Aí você não gostou Aí eu virei seu ídolo Na frente do povo Ou você arranca meu saco Ou você chupa meu ovo Ou você chupa meu saco Ou você arranha meu ovo Você também já teve um ídolo E vai ter de novo Então vamos ver Onde você vai chegar assim A porra da sua soberba Te ganha antes de mim Agora eu sou soberbo Agora eu rimo mal Mas não serve quando você Carteira o estadual Realmente eu tive um ídolo Ele foi o maior do estado Sabe o que eu fiz com meus ídolos Chamei pra rimar do meu lado Só que é só pegar na coerência Não tem o argumento do parceiro É que eu falei do meu estadual Você falou no nacional primeiro Só que agora é dos ídolos Que tanto cê fala Sabe o que eu fiz com meus Eu expulsei do Valhalla Você expulsar do Valhalla Isso aí parece igual Então seu ídolo não sou eu Porque cê tá tomando um pau Chloe mais uma vez Você tremeu na base Eu te ensino como não se perde o nacional Na primeira fase É, cê ensina Mas me ensina por quê Você nunca volta Eu te garanto meu mano Que eu vou embora sozinho Não tenho escolta Se é pra ser Akira Eu sou Toriyama Corra no caminho da serpente Depois você volta Depois você volta Você falou que não trouxe escolta Se o filme o assunto é filme Acho que eu sou o Star Wars O espaço tem frotas Minha língua até trava Volto de novo Eu falei nas palavras Até porque eu sou Homem-Aranha Seu Homem-Lilelo É o menino larva Não sou menino larva não Eu sou o menino que escreve letras Quem eu nunca lulo Te tornou tão lulo Voltou pra sua casa E veio borboleta Pega o peito da escopeta Por isso esse é o bate-volta Eu já falei que ando sozinho Que Star Wars não é sobre ter escola Não é sobre ter escola Puta que pariu Tem quatro anos Tá passado É lógico Quatro anos que você sumiu Eu sumi tudo bem Só que eu não tô com meu desespero Eu sumi Eu tô lá na Bahia Com meu filho No meu voto Com muito dinheiro Esse cara aqui ele é rio Sem a look ele é tipo corote Sem a look ele é tipo uísque Porque a minha bancada é mais forte Eu não tô com muito dinheiro Tô com o pé no chão E tô na disciplina Porque assim é soberba Ganha dinheiro Abandona a batalha divina Tá bonito Cê tá rico Que maneiro Você é foda Assim que é mesmo Ganha dinheiro E abandona as rodas Vai tomar outro fatality O que ele fez na escola É pra dominar as batalhas Onde que eu tô agora Nem lembrei de ter trombado Sem hipocrisia Mas quando vocês me trombam Vocês sonham todo dia Bagulho tá suave Nós não batia nave Eu vou te eliminar Agora dessa fase Porque no primeiro round Eu questionei o resultado Acho que até foi comprado Quem ganhou foi o jurado Tá suave é desse jeito Vai parecer essa parada O juiz vai apanhar Igual torcida organizada Isso é mancha verde Mas não tem resultado Hoje a mancha é de sangue Cê sai ensanguentado Reclamou do jurado Não olhou pro próprio umbigo Reclama do juricante Ele aprendeu contigo Falou que é mancha verde Eu sigo na improvisação Tem respeito pra pisar Mas noi torce pro timão Tão tão de que cê citou Ai parceiro não esqueça Sempre que noi se tromba Noi pisa em uma cabeça Mas não precisa empurrar arrombado Eu também sou timão Porque eu sou favelado Vai mudar o resultado Vai pra casa do carai Depois de a chamassar Eu vou virar o Memphis Depa Mas tá suavão Meu mano então pode pá Você não acertou Nem o é último Antes de chegar Mas eu vou te falar Mano cê tá ligado Parceiro Eu vou te apresentar Sou Cristiano Romero Cê é Cristiano Romero Só que eu sou talismágico Campo do brasileiro Por isso que eu sou Messi Cê não é linha de frente Cristiano você é o melhor Só na sua mente Mas cê não era o Depai Meu mano não sobressai Tá ligado desse jeito Então você respeita o pai Porque eu sou um Romero Que eu tô na trajetória Alguns fica com a faminha Outros faz parte da história Então é isso Fechou Quando me enfrenta Fala que é foda Aqui na linha Mas contra a lei 20c Não aguenta Que meter o longo Raza em cabis Então chega aqui agora E me diz Pra você falar Que é melhor que eu Faça metade Do que eu já fiz Ai Vai deixar Eu não deixava Yeah 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 Geraldo Raza em 3 3 2 A Levinsky MC Que só sabe da carteirada Mas no quesito rima Ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez Ô meu amigo Quando você pisar 3 vezes Na porra do estadual Você fala comigo Ai Pelo amor de Deus É meu parceiro Por isso que agora Mano Você sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Você não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou no estadual E você não passa a primeira fase Da aldeia De nada ela dá pra ver Uma bala Quando ela der perdendo Eu sou a rainha do tio Lala Ai Caralho Então agora mano Eu vou explicar Eu sou a rainha do tio Lala Eu falo porque eu posso falar Meu pai tem da minha parceira Te bota aqui na segunda Você quer ganhar de mim Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima Que é clichê Vai Devel Bate e bota caralho Cala sua boca Ô sua vagabunda Você tá rimando Mas não é boa Tá falando na bebês Não entendo Por isso que eu retiro Sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no RP É que minha bunda Rima bem melhor Do que você Caiu a casa Caiu a casa Caiu a casa Tá estragada Se liga só no papo Que eu mando na parada Sinceramente Vate pra puta Que ele pariu Você falou Quer me dar Minha varinha Até caiu Ele quer me gastar Ritmo de putaria Se eu tivesse piru A tua pica E subia Aí Sinceramente Vai tomar no rabo Explano pra geral Esse cara Só quer viado Sinceramente Tu vai se fuder Só tá frustrando Porque é a devilzinha Mais gostosa que você Né não amor Na câmera Fala que eu sou Ator pornô Realmente Tó que a saga Continua Que eu falar dela Porque cê Não aguenta Estua Aitor Otário Fraco E prepotente Hoje vou te bater Porque a gordinha É diferente Com você Eu não aguento Puta que pariu Mas quando eu olhei Pra devilzinha Minha pica subiu E olha que eu tava dopado De rivotril É porque se você subir Tu vai quebrar Minha Nimos 2000 Sinceramente Minha rima Não é inox Tô gordinha mesmo Vou quebrar A cama box Oh Sinceramente Na improvisada E não se prepara Que isso é Bumbum Granada Sinceramente Eu faço minha rima Box é o que ela leva Quando vê um cara E dá em cima Mas eu não quero ela Porque geral te desprezava Eu não como a medusa Porque ela é a vaca que dava Você desce no salgueiro Pra cê tá com sua bunda Na ponta da pau Não vai voltar pra casa E a bala vai comer de novo Malagueta é viada Acorda com a boca no ovo Não vai voltar E a bala vai voar A tua mãe é safada Ela gosta de me dar Aí quando sua casa caiu E o chão desmoronou Tu deu o cu pro seu pai E mamou o seu avô Foi aí que foi vendo Que tava no sofrimento Você gemendo uma vez E outro te comendo Não, não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Tua avó tá xereca Se nós instigar o daqui É vermelhão Desde pequeninim Você tá o cuzão Mas quando era criança Dava o cuzim Mas sua avó caiu no bolso Foi de pescoço Ela engasgou Boca fatia de pão com ovo Da doido O uísque royal salu Garrafa de porcelana Sua avó se engasgou com ovo Só ptia com a minha banana No alto do camarote Chuve a nota de cem Olha tua cara de virgem Você não come ninguém Fazeram bem fora de casa É, prepara o amuleto Olha o que o papai faz fora de casa Normalmente é batendo no barreto Você sabe muito bem Depois dessa você pede ajuda Você representa o triângulo Só que hoje você para na minha bermuda Sem maldade Improvisando Na bermuda ele tá de calça Aí cante, tá brisando Que eu cortei sua mágoa Ele tá brisando Será que eu amei? Você quer um corte de água? Aí, você sai com a cara roxa Eu tô com a calça larga Então larga de ser trouxa Aí Sinceramente meu mano Eu sou o aqua Me dá um gole dessa daí Que hoje eu tinha fã Goendo as mágoas Muito foda essa rima Tipo droga na sua veia Mano, essa foi a inovação Se você já não tivesse mandado Oi Muito foda edição da massa Eu desafio você estar aqui Memorando semana que vem nessa praça Então eu bingos aqui Ô ô ô ô E mais em 3, 2, 1 Aí, você vai falar Logo isso pra mim eu desconfio Sabe que o Kunt MC adora um desafio Hoje eu te espanquei, virou meu lanche Então semana que vem você vem Busca tua revanche Sinceramente, meu mano, os caras já mataram Aí, você pra mim é comum Clique, clique, sua arma falhou porque eu que tô Sem bull na esperança Abri a caixa de Pandora pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garotos rimando com o machado de Deus para um cretos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por um meio com o machado de Assis Aí, cê sabe tudo aqui eu narro Você de Pandora e eu com o zoro do meu carro Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice ou pela criatividade, Thanos Abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano, cê ficando quase É a joia do tempo, mas eu que brinco com o tempo da base É por isso, mano, que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado Eu que porto a manobra Já não vou ser porto a manobra porque na verdade Meu parceiro tô olhando pra sua cara e você é um idiota Fazendo até um speedpaw Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você a fazer essa merda direito Será mesmo que você é um demônio? Ou será que tá lá 15 adolescentes cheio de hormônio? Tá vendo que a parada? Eu faço o corpo Eu quero ver hoje estar o hip-hop do meu corpo Tô cheio de orgulho E tô pronto para queimar o sonorador Por isso que eu tenho habilidade O melhor assistente de movimento pode mudar a cidade Você vai mudar a cidade quando deixa suas mentiras e começar a falar a verdade Ele acha que é demônio demais Porque fuma cigarro, bebe vinho e briga com os pais Você não pede, você põe nas merda pra caralho Entende que o universo consome Fala mentiras sobre mim, não vai se fazer um sujeito homem Irmão, não se te atradasse Não vi cê fumando, mas é como cê fumasse Porque o seu freestyle ficou atrasado Não fuma mais sua hora com essa cara e mal cansado Fica tanto o dia inteiro, pai No seu local, você polícia, sua casa sempre cai Entende que nós se incomoda Falando da minha vida sem problema Irmão Claudices, é povinha e foda A loja da Main Street tem um cara falando que matou o rei do tanque Eu acho que ele tá bêbado ou chapado toda vez que infetodone Cê sabe que perdeu sangue Você só fala de uma batalha, amiga Eu entendi tudo isso Por isso que é a ceia No final das contas, essa é a santa ceia Sua vida é a fala da vida de um cara que odeia Se eu não entendo como é a sua Sabe por que que agora, mano, não é mestre No fim das contas, a gente tá no ES Vai falar do Johnny lá no Grita Podcast Vai demorou Johnny, Johnny, eu tenho conduta Já que você pegou o celular Alô Johnny, vem aqui buscar a sua puta Pelo amor de Deus Demorou, eu tenho compromisso Não sabe por que que você não é uma puta Porque tem que ter muito mais respeito pra ser isso Johnny, eu vou ligar pro Johnny Então nessa agora fica a dica É que o Xamu chegou na batalha Se torna o nito cara Johnny, ele ainda não me esqueceu, só pica Encontrei no rap É um X-salado, é um X-nana com nada É um X-studio, se eu assisto a JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa, faz o que? Eu vou pra mim, cuzão Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque se você já se excusar no rimar no conto do seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação Eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto, abri o sorriso Aí eu almasci a prova, joguei no chão Colei no calçadão e vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8, no bloco de nota a nota 1,4, você vai embora Aí, você não é o espertão, inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí Acho que não Sabe que agora essa é a parada Ele também tá gesticulando E aí você não tá falando nada Aí, então para de se gesticular Conta o Dupré Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente e eu colo de você Então vamos melhorar Vamos quebrar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 Hoje, mano Nós vamos falar de uma Não, peraí, peraí, rapidão Não pula não isso aqui, velho Por favor, é importante pra nós aqui Dá um likezinho aqui pra gente aqui Antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente Então, sem deboche Deixa o like aqui com nós Já pra dar aquela força Você já fez isso no começo, mano Humildade total, muito obrigado Estamos tendo uma linha ascendente de inscritos E eu tô muito feliz com isso Então, bora de vídeo aí Sem muita enrolação Quem quiser, cola com nós Quem não quiser, bora de vídeo O que eu falei? Nada a ver Eu tô muito feliz com isso